Oi, gente! Vocês lembram do famoso morador do Oeste que tem um ratão do banhado como animal de estimação? Agora ele adotou outra espécie tão inusitada quanto. A gente conta qual no portal. E se liga, os deputados catarinenses aprovaram o ensino da história das mulheres do campo e da cidade nas escolas. Vale para os colégios públicos e privados. Por último, você conhece os agentes do Riso. Eles estão de volta nos hospitais presencialmente, ao ar livre, com medidas de proteção. Até amanhã. Tchau.